E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eriuto e nós vamos conferir hoje 5 formas de ganhar dinheiro sendo freelancer. Para quem não sabe, freelancer é quando você pega um trabalho avulso e faz esse projeto numa data específica, nada muito longo. Algumas vezes é um site, é uma programação, é algum tipo de aplicação que envolve um trabalho avulso para sanar algum tipo de problema, é uma solução para o cliente. Vamos lá então conferir 5 formas de ganhar dinheiro sendo freelancer? Vem comigo! Bom pessoal, estamos aqui no nosso primeiro site que eu quero mostrar para vocês, que é o freelancer.com. Para quem não sabe, a maioria dos freelancers trabalha sendo home office, trabalha de casa, para algum tipo de projeto. A nossa primeira forma é justamente o freelancer.com, que é um site muito bom. Inclusive, eu estou deixando para vocês um link aí na descrição, que é para vocês ganharem dinheiro através do meu link de cadastro, que é justamente esse link aqui, olha só. O meu link para você ganhar de 20 a 80 dólares com o link de cadastro. Então, quem quiser aí, está no link da descrição, pode clicar lá, que você já se inscreve e já começa a ganhar uma renda bacana para você começar a investir no freelancer.com. Bom, as vantagens do freelancer.com é que você recebe em dólar, olha só que legal. Então, você pode fazer trabalho, receber em euro, em dólar e está ganhando muito dinheiro com esse tipo de aplicação. Para quem trabalha no Brasil, é bem legal fazer um freelancer S.B. em dólar. E a gente dá total segurança contratual. Às vezes, se você tem algumas dúvidas se o cliente vai pagar ou não, fica com medo, um pé atrás. Mas, galera, fazendo através desse tipo de site, você consegue muito mais segurança e conforto, porque ele se respalda pelo seu projeto. E uma dica para vocês que tem aí trabalhos freelancers, é sempre faça com contratos presenciais ou através de sites de intermediação, igual a esses sites, porque assim fica registrado algum documento, algum dado em relação ao seu trabalho freelancer. Ó, galera, não vá nessa de aceitar pagamento por fora do site, tá? Porque quando você vai pelo site, fica registrado, né, o que ocorreu. Ocorreu uma confirmação, né, um tipo de aceitação do seu projeto pelo cliente. Agora, quando o cliente chega assim com você, não, não clica lá em aceitar não, vou te pagar por fora e tal, não vou nessa, porque isso daí é para ele se livrar do contrato, para ele ir por fora, né? Então, uma dica é essa, você sempre faça tudo ou por sites ou por contratos presenciais, que aí você evita, né, levar aí um tipo de enganação, né, que alguns clientes realmente são de má fé, mas através do site não tem problema nenhum, é seguro, tá bom? Olha só, esse site é muito legal. Esse site aqui, ó, você pode traduzir para várias línguas, ele aceita pagamento em vários tipos de dinheiro. Se você clicar aqui embaixo, olha só, você pode vir e alterar para a sua língua, Brasil. Olha aí, e a gente percebe que agora tem um br.freelancer.com, né, e agora tá em português. E aí você pode se cadastrar, né, fazer qualquer tipo de aplicação aqui dentro, tá muito bacana o site, né, olha aí. Bom, galera, olha só, aqui você pode ver que existem vários projetos, né, vários projetos eles já deixam aqui mais ou menos quanto que eles querem pagar em dólar, olha aí. Esse daqui tá 100 dólares, então você recebe aí em torno de uns 420 reais mais ou menos, né? E o legal do Freelancer é que ele tem aqui, ó, vários projetos de várias áreas e você pode fazer, olha só. Tem PHP, tem design de sites, design gráfico, programação, né, modelagem 3D, contabilidade, jurídico. Beleza, galera, então olha aí, que bacana, né? Tem várias aplicações, você pode se envolver em vários tipos de trabalho. E basicamente esse é o site, né, você pode clicar aqui em percorrer trabalhos e ver quais tipos de trabalho você tem para se aplicar. Olha aí, né, olha esse trabalho aqui, ó, 250 a 750. Aí você tem que dar o seu lance, né, se o cliente te escolher, aí ele vai trabalhar junto com você. E aí você conversa com ele, faz o trabalho, desenvolve toda a aplicação. Basicamente é assim que se procede o trabalho, né? Você está aí concorrendo pela vaga, mas quando ele te escolhe, você trabalha sozinho, você e o cliente. E aí você pode desenvolver o seu projeto. Você manda a sua oferta e aí você ganha dinheiro em cima do que você está propondo, né? Basicamente, quem ofertar o valor mais baixo, né, tem grande chance de estar conseguindo aí, estar se candidatando para esse trabalho. Bom, galera, então as vantagens do freelancer.com. Ele trabalha em dólar e dá para você ganhar mais dinheiro, né? Você pode traduzir o site para vários idiomas e falar com pessoas de todo mundo, né? Esse site aqui é internacional, tem pessoa do Japão, tem pessoa da Europa, tem pessoa dos Estados Unidos, então você pode ganhar dinheiro aí em vários tipos de moeda. É um site pago mensalmente. Isso algumas pessoas tratam como uma desvantagem, mas galera, o site tem que ganhar a renda dele, né? Existem três planos mensais que você pode estar pagando para estar recebendo mais propostas do site. Existe o plano Intro, que é R$99,00 e você recebe 15 propostas mensais. Existe o plano Plus, que você paga R$9,95 e recebe 100 propostas mensais. Existe o plano Premiere, que você paga R$59,95 e você recebe total acesso à plataforma. A dica para quem está começando é se cadastrar no site e receber 30 dias gratuito no plano Plus, que aí você pode estar recebendo dinheiro e estar investindo novamente no site se você achar que a plataforma é válida. Então, através do seu cadastro, você já fica aí 30 dias de graça, né? Recebendo acesso total à plataforma e está se desenvolvendo melhor como profissional e ver se vale a pena você estar investindo nessa plataforma em si. Então, vamos lá para a nossa segunda alternativa. Olha só, o 99 Freelance é um site feito de brasileiros para brasileiros. Ele é muito bacana porque você pode ir de vagas desde redação, design, programação, edição de vídeo e assim vai, né? Nesse site você não recebe dólares, você recebe em reais. Existem sim alguns projetos que podem até envolver trabalhos externos, mas você pode vir aqui, olha só, encontrar trabalho e está vendo aí vários tipos de trabalho, né? Vários tipos de trabalho. Você pode vir aqui, ó, clicar aqui, por exemplo, nesse daqui, ó, 50 postes para Instagram, né? De pizzaria. E aí você vem aqui e envia a sua proposta, né? E tem várias pessoas que já enviaram suas propostas, né? Tem trabalhos que algumas pessoas enviam menos propostas, outras enviam mais e assim você vê a concorrência, né? Existem trabalhos bem simples de serem feitos e que você pode estar cobrando um valor bem legal e ver se o cliente gosta do seu portfólio ou não, do seu valor que você vai enviar para ele, né? Existe uma coisa legal aqui no site do 99Freelance, que é essa calculadora freelancer, que assim você coloca a sua quantia que você quer ganhar por mês, né? Coloca uma quantia aqui, coloca horas do dia que você se dedica, dias da semana, semanas ao ano e ele te dá um valor aqui de hora trabalhada, né? E assim você vai tirando suas dúvidas de quanto é o seu valor realmente, né? Quanto é o valor que você deve cobrar em torno da hora, da dedicação que você está se dedicando em torno do projeto. Isso daqui ajuda muito para quem está começando, obviamente que está uma calculadora freelancer bem simples, existem outras mais detalhadas, onde tem até mesmo conta de água e luz, né? Mas para começar, isso daqui está bem legal e tem uma noção básica de quanto cobrar. E aí você vai lá no seu post, envia sua proposta e vê quanto que realmente vale a pena você cobrar daquele cliente, né? E é claro, os melhores portfólios e valores mais em conta, o cliente aceita seu projeto e você trabalha de um para um com ele. É bem legal, né? E tem aqui uma dica de como funciona e tudo mais, né? Quanto custa. Então tem tudo detalhadinho para você, tudo em português. É bem legal para trabalhar e tem muita gente que vive disso, né? Vive de freelancer e ganha muito dinheiro, né? Para quem tem dificuldade de conseguir emprego, acho que vale a pena, galera. Uma coisa legal do freelancer é que nesse site você pode estar aí pagando, né? Também mensalmente, né? O site para receber as propostas 24 horas antecipado. Então é um formato gratuito do site, você recebe as propostas 24 horas depois da vaga ser publicada, né? Pode te atrapalhar um pouco, né? Na questão de conseguir dinheiro porque tem muita gente que está apressada em receber aquele projeto. Então normalmente quem tem as 24 horas aí para conversar com o cliente antes, né? Tem vantagem, né? Mesmo assim o gratuito ainda tem muita gente que consegue estar trabalhando tranquilamente, né? Outra coisa também é que o 99 Freelance, ele tem aí um valor, né? Que ele cobra mensalmente em torno de 7% a 15% da taxa em cima do valor que você vai cobrar para o cliente, né? Então se você cobrar um valor de 10 mil reais, você vai ter que tirar 15% a 7% e dar para o site, né? Então desses 10 mil. Então ficaria aí 10 mil, 15% fica 1.500 reais que você vai ter que dar para o site, né? E assim vai, né? De trabalho para trabalho. Então você tem que sempre pensar quanto você vai ter que tirar para poder já fazer o cálculo e devolver para o site. Mas basicamente o site faz todo o serviço para você, deixa toda a parte contratual embutida naquele site e isso ajuda bastante, né? Os planos e benefícios desse site tem aí várias vantagens e eles variam de 30 reais até 60 reais por mês. E aí você pode ver quais planos se encaixam mais com a sua categoria, mas basicamente é isso. Quem paga o plano recebe as propostas 24 horas antecipadas para poder estar investindo melhor. Mesmo assim vale a pena você estar trabalhando com o site, né? De maneira gratuita. Não tem problema nenhum, né? Só tem essa desvantagem mesmo de 24 horas de divergência. Mas se você quiser estar pagando um plano, realmente você pode optar por pagar o plano que varia entre 30 reais até 60 reais. E você pode estar pensando, né? Se receber mais propostas, menos propostas e escolhe o seu plano que você deseja. Eu acho que vale a pena você estar conferindo porque um trabalho freelancer muitas vezes dá para tirar esse valor tranquilamente e pegar vários projetos no mês. Terceira proposta. É o nosso terceiro site que é chamado de Workana, né? Esse site aqui, galera, ele é um site internacional. Então você pode estar vindo aqui, ó, e estar alterando o idioma sem problema nenhum, né? Ele é um site que você também recebe em dólar se você desejar. Então é bem legal. Olha aí. Aqui está, né? No idioma estrangeiro. Você vai virar aqui, ó, e trocar para o idioma que você desejar, né? Então é bem bacana. Você pode receber em dólar, em euro, em vários tipos de projetos. Ele basicamente funciona igual aos outros sites, só que ele está aí em outro tipo de aplicação, né? Tem gente que prefere trabalhar com ele do que com outro site, porque ele tem certas vantagens diferenciais. Então, galera, olha só. Clicando aqui em trabalho freelancer, você pode ver aqui vários projetos, né? O valor que eles estão cobrando, né? Basicamente para você estar enviando sua proposta. E tem vários tipos de projetos, olha só. Jogo 2D, né? Lançamentos, questão de administração de contas, né? Olha aí. É bem interessante. Então, galera, olha só. A diferença do Orkana para outros sites. Existe o plano gratuito que você recebe as sete propostas por semana, né? Onde você pode estar se aplicando em cima dessas propostas. Existe aí, né? A faixa de quanto você quer receber e também tem o plano pago, né? Que você pode pagar para receber mais propostas. A diferença desse site para outros é a quantia de propostas que você concorre por semana, né? A questão também que se aplica ao valor de um para outro site, né? E a diferença também na forma como ele trabalha, porque ele é um site gratuito, que você pode receber sete propostas. Pode não ser da sua área, pode ser da sua área. Então, esse que é o problema, né? Mas quando você paga, você recebe mais e mais propostas. Então, assim, tem diferença de um para outro, mas que são bem peculiares, né? Você pode se cadastrar em todos eles e estar concorrendo a várias propostas em todos eles, sem problema nenhum. Mas o Orkana é uma ótima dica, um ótimo site. Só você deixar lá a sua descrição certinha, né? Informando que você é um ótimo funcionário. Deixa seu portfólio lá, né? Sempre conversa perguntando do cliente se ele tem alguma informação adicional para se sugestionar sobre o projeto. E assim você vai administrando, né? Sua conta, administrando o seu preço e o seu valor. Bom, galera, a quarta proposta é o Sketchfab.com, né? Sketchfab.com é um ótimo site. É um site de modelos 3D, né? Onde você pode estar trabalhando com venda de modelos 3D. Existem vários tipos de projetos que você pode modelar, às vezes, como portfólio, né? E está ganhando dinheiro com isso. Então, é bem bacana, assim, para quem está treinando, né? Está fazendo projeto. Inclusive, freelancer, assim, para quem está começando, é bem legal fazer. Porque assim você ganha várias experiências com projetos diversificados, né? E assim você vai alimentando o seu portfólio, sua lista de oportunidades, né? Bom, galera, basicamente aqui no Sketchfab, ele tem uma biblioteca, né? De informações, onde tem vários projetos. Bem simples até. Olha só esse daqui, ó. Bem simples. Quem está começando na área já começa a fazer um desse. Low poly. Está cobrando 25 dólares. Esse daqui, ó, 40 dólares. Olha aí. Projetos bem básicos, né? Que quem está começando na área já consegue desenvolver. Às vezes, faz um portfólio, faz uma coisa simples. E já consegue estar fazendo upload na internet do seu projeto, do seu trabalho. E vende para milhões de pessoas. Porque isso daqui está aberto para o mundo inteiro, né? Qualquer pessoa no mundo pode comprar e está pagando para esse projeto. Eu conheço gente que vive disso. Que modela coisa, que upa na internet, né? Que faz freelancer e ganha muito bem. Consegue evoluir bem na vida, né? Eu considero freelancer como uma renda extra, né? Você que trabalha realmente arduamente para pagar contas e tudo mais. Considere freelancer como uma renda extra. E depois, quando você vê que está deslanchando de verdade. Aí você aposta nisso de uma vez por todas. Tem gente que vive de freelancer. Mas o começo é sempre árduo, né? Depois que você tem uma biblioteca grande na internet. Com certeza vai ter muita venda semanal, né? Então, basicamente, é assim que se procede. E a taxa de comissão desse site em si, ele é 30%. Então, o Sketchfab, ele pega 30% em cima do teu valor. Então, se você está cobrando aí mil reais, que seria 250 dólares. Ele tiraria desses mil reais, 300, né? E outra coisa também é que o PayPal, é o site que faz intermediação entre o pagamento do Sketchfab. Ele pega em torno de 4,5% do valor também, de taxa. Então, são 34,5% da taxa em si da venda, da comissão de venda. Lembrando que isso é o valor em dólar, né? Então, isso daí vai ser influenciado no seu valor final também. É nada que te impeça de ganhar dinheiro, porque com certeza o seu projeto vai ser vendido não somente para uma, mas para várias pessoas no mundo inteiro, né? Para quem quiser, tem mais informações aqui na pasta de help, onde eu vou deixar aqui na pasta de descrição, né? O help do Sketchfab, informando todas essas questões, né? Uma coisa interessante é que ele tem aqui na pasta de help do Sketchfab várias coisas assim para ajudar você, né? Eu vou até deixar aqui na descrição para quem tiver dúvida e conseguir ler melhor. Ele deixa aqui essa informação, olha só. Mantenha a topologia limpa, né? Topologia limpa, para quem não sabe, galera, olha só esse modelo aqui, ó. É um modelo onde você consegue ver os quadrados, consegue ver a curva, né? Em torno dos eixos que vão ter movimento, que vão ter motion, né? Então, topologia limpa, basicamente, é você respeitar os quadrados entre os quatro lados, né? Quando tem triângulo, tenta colocar o triângulo de uma maneira bem aplicada. Para quem sabe 3D, sabe que a topologia é imprescindível, né? Você entregar o modelo todo com as malhas embaralhadas, né? Entrelaçadas, não vale a pena para quem vai animar posteriormente. E você nunca sabe se esse trabalho vai ser animado, se ele vai ser um trabalho que ele quer poucos polígonos, muitos polígonos, né? Então, você tem que entregar uma topologia limpa. Não deixa quadrado onde não deve ter, né? Basicamente é isso. Topologia é você respeitar os quadrados, deixar deslimpos, sem estarem emaranhados, né? Isso daí, para quem faz 3D, é imprescindível. E outra coisa também é que ele fala aqui, ó, modelos que usam UV Map, né? Que UV Map é justamente para você abrir a malha e aplicar textura. Tem que estar bem texturizados, com a malha bem aberta, com a topologia bem utilizada. A não ser que ele não use textura. Então, nesse caso, não necessita ter realmente uma aplicação em cima disso. Ele deixa aqui todas as instruções, né? Você deixar o seu portfólio sempre descrito, né? Colocar texturas e animações que são suas, né? Sem você utilizar coisas dos outros, porque você está vendendo o seu direito autoral, sua propriedade intelectual, né? Então, vale a pena utilizar algo que é seu, né? Então, deixa tudo aqui, ó, bem descrito, né? As aplicações que você deve utilizar, né? Como é que funciona, né? Esse tipo de construção. Principalmente aqui, ó, se você for fazer modelos 3D, né? Que são para impressão, deixar tudo bem certinho, bem precetado, para poder vender corretamente, né? Então, estão aqui todas as instruções, né? Para quem sabe um pouquinho de inglês, já consegue estar traduzindo e ajuda bastante na sua renda monetária. Quinta proposta para você ganhar dinheiro, galera. É o nosso grupo, né? Eu tenho aí um grupo, na descrição vai estar aparecendo aqui para você se informar melhor. Nosso grupo de vagas de emprego. Nós temos também um segundo grupo, que é de bate-papo, onde você tem totalmente o direito de estar conversando, propondo suas vagas também, né? Seus eventos geeks. E no nosso grupo primário, são somente vagas de emprego e eventos geeks. Algumas informações adicionais, raramente, né? A gente coloca lá um videozinho, alguma coisa adicional da nossa empresa. Mas, basicamente, está recheado de vagas e, com certeza, a gente posta lá todo dia. Todo dia tem vaga de emprego. Em torno de marketing, publicidade, design, programação e todos os gestos que envolvem a nossa escola em particular, tá certo? Todas essas vagas, essas propostas, são coisas que você, que é estudante da nossa escola, tem total aprendizado para poder investir. Tem muita gente que fala assim, ah, não tenho emprego, não tenho oportunidade, quero um emprego assim, assim, assado. Mas, galera, freelancer é algo que dá muito dinheiro. Eu conheço muita gente que vive de freelancer, né? Você pode ter um emprego principal e um emprego secundário como freelancer. Deixar seus trabalhos ocupados na internet, à venda. E aqui é onde você tem várias vagas de emprego, tanto home office, como também contratuais. Então, para quem quiser uma coisa mais profissional, mais contratual, essas vagas de emprego valem a pena. Olha só, vamos dar uma conferida aqui no nosso grupo. Olha só aqui o nosso grupo, galera. Tem proposta aqui, ó, para consultoria, RH, né, em torno de outras empresas, analista de sistema, né, consultor de vendas, vagas home office também, ó, direção de arte, né. Tem muito aluno meu que me agradece por vagas assim, que eles conseguiram emprego, conseguiram oportunidades. E é muito legal, galera, ver o apoio de vocês, ver que vocês estão gostando, ver que vocês estão se sentindo agradecidos pela vaga de emprego, né, eu acho que vale muito a pena. Então, galera, tem muita gente que me agradece, né, eu fico muito feliz quando alguém me agradece, quando alguém fala, né, que gostou da experiência, que se sente ajudado, que aprendeu bastante comigo e está crescendo na área. Olha só aqui o Nico, olha só a mensagem que ele mandou para mim, ó. Ó, não sei se te contei, mas estou trabalhando na vanguarda comunicação visual, no cargo de analista de mídia. Sou designer gráfico e, na verdade, edito artes gráficas, vídeos, landing page, e-mail, marketing, faço tudo e isso tudo, né, graças ao grupo, né, estou muito feliz, né. Foi graças a Deus, claro, mas ele te usou para fazer indicações no grupo e quero fazer os workshops, né. Eu falei aqui para ele, massa, vindo seus stories que você está assistindo muito bem e que bom, fico feliz por ter ajudado. Então, galera, eu fico muito feliz quando tem essa troca de informação, né, galera, agradecendo, né, dizendo que consegui emprego graças à nossa iniciativa de estar indicando, né, e claro, né, sem a informação, sem o conhecimento, sem a educação, a galera não consegue evoluir, né. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer portfólio, que é algo que, na verdade, é bem simples, né, tem dificuldade em aplicar para vários empregos freelancer e você pode estar crescendo nessa área sem problema nenhum. Existe muita oportunidade que você pode estar conquistando, né, que você pode estar ganhando através de tutoriais, através de conhecimento. No nosso site, na nossa página, tem muito tutorial legal que você pode estar fazendo e a gente vai trazer mais workshops, mais conhecimento, mais informações. Se você gostou desse tema, galera, deixe aí embaixo um comentário, fala que você quer ver mais oportunidades, mais tipos de aplicação, como fazer um portfólio, como crescer nessa área, que a gente quer muito informar vocês, para vocês estarem crescendo na área e não desistindo, galera, porque vocês têm conhecimento, vocês têm capacidade, só falta força de vontade e muita gente tem dificuldade em torno disso. Então, galera, se você gostou desse formato, né, explicando um pouquinho sobre a carreira de design, como conseguir freelancer, como está evoluindo na área, deixe seu comentário aí. A gente está muito feliz da galera que agradece a gente, que conversa com a gente, que fala que se sentiu ajudado por a gente, né, a gente se sente muito feliz em ajudar vocês também, tá bom? Então, deixe seu comentário, diga um pouquinho para a gente o que você gostou. Não esquece de curtir nossas mídias sociais, que lá a gente sempre deixa vagas de emprego, propostas, oportunidades. E no nosso grupo de WhatsApp, especialmente, nós colocamos vagas semanalmente, diariamente, né, a gente faz muita coisa para ajudar vocês. Então, esteja sempre seguindo a gente nos nossos grupos, nos nossos Instagrams, Facebooks, e aqui no nosso YouTube também. A gente agradece pelo apoio de vocês, galera, e é isso aí, obrigado por tudo, valeu, falou!